Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ainda o Games falando, jogando com os inscritos de novo. Fala aí, rapaziada. E aí, negada. Acho que eu vou de Suto, ou de Ripper. O carinha recomenda o Rii7 Pet. Qual que? Mas, o Rii7 B. Porra nenhuma, eu vou de Osiris, melhor carro. Eu vou de T-Print. Vai rodar pra caralho. Vamos lá. Dá pronta aí, mano. Cês tão demorando pra caralho. Aê, caramba. Eu só da outra aí. Eu fiz merda. Eu fiz merda. O que que tu fez? O que, cara? Olha o carro que eu fui, cara. Não dá pra ver, tô todo embaçado aqui. Aê, qual o carro que tu foi? Eu acho que foi T-20. Ué, por que tu tá rindo, então? Ué, tem um carro feio pra caralho aqui. O nego foi de vaca, mano. Caralho, tá quebrando pra caralho. É, eu fui com o mesmo carro que o teu. Até que eu pensei que eu tinha colocado um carro pior ainda. Eu tinha colocado o Vomit. Ah, eu pulei reto. Não fiz a prova. Ai, cara. Tem que ser. Que tal eu não frear, porra. Desci, dá um voado aqui. Ih, tem um espiral, mano. É o cara mesmo. O cara foi de vaca, velho. É o Francis, pô. O Francis foi de vaca. Meu Deus, o seu carro que ele conseguiu comprar, né? Caramba, eu tô viajando. Pulei de novo no negócio. Não, esse bagulho de caminho errado é caô. Não, sim, tô ligado, Eduardo. Ai, caralho. Quase bati no prédio. Ai, ai. Na real, tem que frear mesmo. Mano, que corrida foda, mano. Corrida maneira, mano. Vários loops. Caralho, maneira. Caramba, o Francis... Ah, mano, eu caí de novo, o carro não vira. Ah, essa corrida não é difícil, não, mano. O carro não vira, caralho. O meu carro não vira, eu tô em último. Eita, eita, eita. Ai, cai não. Ai, tô em primeiro, não arrumou. Nossa, tá tocando o quê? Black Eyed Peas? Armaram o Five. Eu fui desligar o rádio e tinha que cair de novo. Caralho. Pede pra sair, foi com o KK. O que eu vi lá, acho que era o... Não era o carrinho, parece o Ferrari Italia. Mano, eu odeio... Caralho, eu odeio visão cinema... Caralho, sem falar essa porra, não. Cinematográfica? É. Aí, agora eu consegui pegar... Agora eu consegui chegar nos looping. Caralho, tá muito longe. Na real, vocês tão chegando agora no looping, cara. Ah, não, vocês tão caindo. Ah, eu tô isolado aqui na frente. Segura, gente, eu tô na segunda volta. Nossa, eu percebi o porquê o pessoal tá demorando aqui nesse looping. É fácil, cara. Não, o pessoal tá passando reta. Ai, ai, caí, não acredito. É a ânsia de querer passar. Ah, começa tudo de novo. Se cair aqui na subida, começa tudo de novo, mano. Saco. Ah, que mentira, velho. Que mentira. Aí, foi. Agora é nóis. Eu vou ficar agarrado de novo nos avais aqui. Tu tá aqui, é? Uiaum, passeio. Ai, eu consegui passar essa. Então faz isso. Ah, caramba. Tu me jogou pro lado, velho. Caralho, mulher. Eu controlo a parada no ar. Eu movimento o carro no ar. Vamos lá. Ô, tu bateu em mim, me jogou, eu tentei me asjeitar de novo. Eu não, não bati em ninguém, não, mano. Tu sim, mano. Eu sou de azul, cara, azul e preto. Sou eu não, sou o Ziris, eu tô aqui sozinho. Tu não tinha passado de novo nos avais? Que é o ride, cara, não tem ride nessa corrida, não. Os avais, o que eu digo, é o aspiral, pô. Eu passei direto, sem bater em ninguém. Eu quase caí. Ah, então deve ter sido outro pelego. Ó, que legal, tá. Uma volta na frente. Sabe que tu pode desativar a visão acrobática, né? Como? Tipo, na hora que você entra no looping, tu pressa pra direita e ele desliga. Ah, é, então apareceu aqui pra mim agora. Ah, se eu tivesse um carro personalizado, né? Não ia acontecer nada. Desliga esse diaxo aqui, que é chato pra caramba. Cara, eles são três voltas. Só sei que uma coisa. Pelo menos essa aqui eu termino. Ah, é? Tu tá em que posição? Terceiro. É, em NC tu não toma, não. Mas também quem, cinco? É. Ó, droga, esse negócio de Emanation aqui, ele volta de novo, cara. Quem tá aqui embaixo, de preto? Eu sou de azulzinho. É o Luz Lancer lá, passei voado. Ai, ai, quase, 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 quase. Quase de novo. Essa corrida é maneira, pô, diferente. É, pô, é topzinha. Ele recomenda o R, o R por 7B, né? Ah, mas essa é... Toda corrida com recomendado tem que ser o Osiris, que osiris é o melhor carro do jogo. É o melhor, não o mais rápido. Pô, passei de primeira, cara, no... Naqueles loopzinhos. Não me errei nenhuma. Ai, caralho. Essa armadeira muda a trajetória do carro, mano. Aí. Vamos lá. Galera, não esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e me adicionar na PC pra jogar comigo. Pô, toda hora esse barulho de susto, quem é? Tá fã? Ah, tá, é do Metal Gear. Ah, é verdade. Mas esse barulho é de que? Celular? É meu, o celular que tá do lado. É as meninas que tão me chamando no WhatsApp. Ih, ele saiu da party. É, é. Vamos terminar a corrida. Ganhei. O que que tá na minha frente, eu não sei ainda. Ah, eu tô nico. Ó, tu vai tomar o NC, ó. Quem é o... Aham. Não é, velho. O NC, quando o NC começa, é só na terceira posição. Eu acho que é no segundo, né? Porque só tem cinco. Vamos ver. Ele tá fazendo aqui. Esse carro que ele tá indo é uma merda, cara. Qual que é o carro dele? É o Vaca? Não, é aquele tipo de Gran Turismo. Ah, o parecido com o Ferrari Itália? Não. De corrida mesmo. Carro de corrida mesmo. É um gordão, parece. É um vermelho? Não, é um branco com preto. Então, é o que eu tô pensando. Vamos ver se tu não vai tomar o NC. Tu tá bem longe dele. Eu tô com quantos segundos? Um minuto. Bem longe. Eu não tomo o NC ainda não, calma. Ele tá chegando. Se ele não cair também, né? Eu vi um alguém voando aqui na minha frente, praticamente. Ó, ele tá chegando. Acho que ele vai te dar o NC. Não vai não, pô. Relaxa e segura as pontas que não vai dar. Ó, tomara que dê. Ó, ó, ó. Se tu tá um minuto atrás dele, o NC começa no 25 segundos, filho. Ó. Ganhou, vamos ver. Não deu. Não deu no NC. Deixa eu ver. Que isso aí, cara? Baixa sua porra. Que? Que isso aí, esse barulho aí. Tchiii. É o pai que tá fazendo, tá cortando os tijolos. Aí eu montei o microfone rapidão. Caralho. Eu acho que alguém ficou enganado aqui da NC. Caralho, o cara tá de vaca, mano. Tu tá aí em último. Caralho, o cara tá aí de... Mano, o cara tá aí de vaca sofrendo. Bom, galera. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu.